Forró Pizarro E dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais E dá um play, e dá um play Toca forró pisado, se liga aí DJ E dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais Toca no bar, toca na rua Toca lá em casa e também toca na sua Já estourou, já explodiu Forró pisado é o melhor do Brasil Toca no iPhone no carro do Playboy Até na aldeia já tão curtindo nós Até a molecada tá curtindo a nova onda Forró de categoria com os meninos que comandam Então dá um play, e dá um play Toca forró pisado, se liga aí DJ E dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais E dá um play, e dá um play Toca forró pisado, se liga aí DJ E dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais E dá um play DJ, solta o som Que forró pisado tá na área Um abração pra galera da rádio Bom sucesso Sempre toca na gente aí Um abração também pra turma dos carros de som Que toca o forró pisado Toca no bar, toca na rua Toca lá em casa e também toca na sua Já estourou, já explodiu Forró pisado é o melhor do Brasil Toca no iPhone no carro do Playboy Até na aldeia já tão curtindo nós Até a molecada tá curtindo a nova onda Forró de categoria com os meninos que comandam E dá um play, e dá um play Toca forró pisado, se liga aí DJ E dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais E dá um play, e dá um play Toca forró pisado, se liga aí DJ E dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais E dá um play, dá um play, dá um play Toca forró pisado, se liga aí DJ Ó, dá um play, se liga aí rapaz Tá vendo a galera só pedindo mais Oh, opa, bota, 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 vá adorar É só forró do bom É os boys de pegada Chama no forró Vem, 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 vem Valeu, oh, oh Aí deu play legal, viu? Forró, zá, rock, zá É uma dica, sei, viu? Primeiro passo eu já dei Agora eu tô vacinado contra papo furado E qual é o próximo passo agora, amigo? Agora é só blindar o coração, calma Ah, bom, então agora sim, viu? Vamos ver se dá certo, então Não tô mandando isso aí, não, viu? Bora, senhor! Estou vacinado contra papo furado De amorzinho, meia boca De alguém do meu lado De um romance enrolado E me fazendo de trouxa Essas consequências São algumas convivências Que o tempo me mostrou E meu coração cancelou E me fez acreditar Que alguém vai se amar Não precisa de amor Como não precisa de amor Então bora todo mundo comigo Eu vou blindar meu coração Chega de desilusão E de sofrer por amor E de sofrer por amor Eu vou blindar meu coração Tô fora de solidão Vou imunizá-lo contra dor Não tem jeito, não tem jeito É toda vez a mesma coisa, rapaz É eu colocar meu coração à prova E eu sofro, viu? Oh, eu sofro Estou comentando Um hotel de sofrimento, viu? Acho que essa é a nossa cena, viu? Estou vacinado contra papo furado De amorzinho, meia boca De alguém do meu lado De um romance enrolado E me fazendo de trouxa Essas consequências São algumas convivências Que o tempo me mostrou E meu coração cancelou E me fez acreditar Que alguém vai se amar Não precisa de amor Mas como não precisa de amor? Vai ter que fazer assim, então, ó Eu vou blindar meu coração Chega de desilusão E de sofrer por amor E de sofrer por amor Eu vou blindar meu coração Tô fora de solidão Vou imunizá-lo contra dor Olha que eu vou blindar meu coração Chega de desilusão E de sofrer por amor E de sofrer por amor Eu vou blindar meu coração Tô fora de solidão Vou imunizá-lo contra dor O oh 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 Forró Pizarro Os Boys de Pegada Forró Pizarro O seu amor é que me satisfaz Viver sem ti, já não sou capaz Você é linda, tu é demais É o seu sorriso que me traz a paz Te abraçar é o meu desejo Poder te tocar, quero ter seus beijos Te aconchegar, você no meu peito Quero esse amor, pra mim de todo jeito Ô Vânia, traz pra mim seu amor Eu quero me entregar a você Ô Vânia, foi só a sua voz Pode me levar à loucura Não ponha o fim em nossa união Tenta convencer o seu coração Pois minha vida não terá mais sentido Se você não vir pra ficar comigo Ô Vânia, te amo Amor Amor E pra canta essa comigo Diretamente dos Estados Unidos Clayson Canta pra nós aí Quero ver você falar inglês agora, hein Canta, canta que a galera tá esperando In the book is on the table Entendeu? Não, né? Bora sim, então I've kissed the moon a million times Dancing dangers in the sky I've seen the snowfall in the summertime Felt the ring of the powers above I've seen the woods From the Haggard's mountain Test the love From the beautiful fountain I've seen lips That sparkled inside Felt the butterflies A hundred times I've even seen miracles I fell deep and disappear But still haven't seen anything That amazes me quite like you do You bring me up When I am feeling down You touch me deep You touch me deep You touch me wicked You make me wild You bring me up When I am feeling down You touch me deep You touch me right You're the things I've never done You make me wicked, you make me white In que os babies feel mine, number one Oh, hopizado sempre, sempre falando de amor Essa é pra tocar os corações apaixonados For hopizado, os boys de pegada Sei que você notou, quando te olhei diferente E foi recíproco, a química entra a gente Não consegui disfarçar, é muito grande a emoção Não dá nem pra explicar, a felicidade no meu coração Eu sinto que também sentiu, algo forte por mim Senti quando vi em seus olhos, e no momento que olhava pra mim Foi sedução total, aí não aguentei na moral Apaixonadinho estou, e eu te chamar de amor Foi sedução total, aí não aguentei na moral Apaixonadinho estou, e eu te chamar de amor É for hopizado E pra cá dessa comigo, eu quero chamar ele Sérgio Silva Canta pra nós aí, meu brother Alô, Galicinho, deixa comigo For hopizado e Sérgio Silva Eu sei que você notou, quando te olhei diferente E foi recíproco, a química entra a gente Não consegui disfarçar, é muito grande a emoção Não dá pra explicar, a felicidade do meu coração Eu sinto que também sentiu, algo forte por mim Senti quando vi em seus olhos, e no momento que olhava pra mim Vem! Sedução total, aí não aguentei na moral Apaixonadinho estou, e eu te chamar de amor Sedução total, aí não aguentei na moral Apaixonadinho estou, e eu te chamar de amor Sedução total, aí não aguentei na moral Apaixonadinho estou, e eu te chamar de amor Sedução total, aí não aguentei na moral Apaixonadinho estou, e eu te chamar de amor É Sérgio Silva e for hopizado Valeu, valeu parceiro Sérgio Silva, muito obrigado e tamo junto Muito obrigado pelo convite, sucesso pra vocês É Sérgio Silva e for hopizado For hopizado Os boys de pegada Aô, é o bar do Tião, é sucesso do for hopizado Vou dar um abração aqui pro grupo Lobos da Meia Noite Turma bacana, hein? É for hopizado Bora senhora Sentado na mesa de um bar, a tristeza é minha companhia A saudade dela me maltrata, dia, noite, dia Estou apaixonado, estou vivendo de ilusão É somente ela, pra me tirar dessa suidão Sentado com a sofrência, o jeito é beber Então me lembro dela, dos momentos de prazer O jeito é ligar, quero sentir o seu calor E nem que seja pelo celular, não quero ouvir a voz do meu amor Alô, bebê, me dê um minuto de atenção Tô aqui no bar do seu Tião E tô bebendo todas por você Alô, bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz Apesar da distância entre nós E eu não consegui te esquecer É for hopizado For hopizado, sempre machucando os corações apaixonados Busca o doral, hein? Senhor! Sentado na mesa de um bar, a tristeza é minha companhia A saudade dela me maltrata Do dia, noite, dia Estou apaixonado Estou vivendo de ilusão É somente ela, pra me tirar dessa solidão Você tá com a sofrência, o jeito é beber Então me lembro dela, dos momentos de prazer O jeito é ligar Quero sentir o seu calor E nem que seja pelo celular Não quero ouvir a voz do meu amor Alô, bebê, me dê um minuto de atenção Tô aqui no bar do seu Tião E tô bebendo todas por você Alô, bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz Apesar da distância entre nós Eu não consegui te esquecer Eu não consegui te esquecer Alô, bebê, me dê um minuto de atenção Tô aqui no bar do seu Tião Tô bebendo todas por você Alô, bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz Apesar da distância entre nós Eu não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Bora falar de amor Forró pisado Os dois de pecado E essa aqui especial É pra agradecer nosso Deus Por estar sempre nos guiando Sempre levando pelos bons caminhos E nosso Deus é maravilhoso É com muito prazer Que a gente fez essa canção pra vocês Nossos fãs Com muito prazer Quero agradecer Aquele que faz tudo acontecer Na minha vida Na minha vida E que também protege a minha família O nome dele é Jesus É a minha luz Que ilumina os meus passos E está sempre comigo Me dá casa e abrigo Por onde eu passo Sou grato ao meu Senhor Meu anjo protetor Livrar dos meus fracassos Todo mundo comigo Todo mundo comigo assim então Obrigado Senhor Por cuidar de mim Muito grato Senhor Sou fiel a Ti Obrigado Senhor É só gratidão Entrego a minha vida E a minha família Em suas mãos É como a letra dessa música diz né Entrego a minha família Em suas mãos Meu Deus a minha vida Sou sempre fiel a Ti Muito obrigado por cuidar de todos nós Muito obrigado também Por estar sempre guiando E cuidando Nossa banda forró pisado É isso mesmo Até me emocionei aqui agora hein É cara Chega da arrepio hein Por muito prazer Quero agradecer Aquele que faz tudo acontecer Na minha vida E que também protege a minha família E o nome dele O nome dele é Jesus É a minha luz Que ilumina os meus passos E está sempre comigo Me dá casa e abrigo Por onde eu passo Sou grato ao meu Senhor Meu anjo protetor Livrai dos meus fracassos Obrigado Senhor Por cuidar de mim Muito grato Senhor Sou fiel a Ti Obrigado Senhor Obrigado Senhor É só gratidão Entrego a minha vida E a minha família Em suas mãos E assim encerra-se essa bela música Sempre senta agradecendo Nosso bom Deus Muito obrigado Deus por tudo Muito obrigado também Os nossos fãs Por estar sempre acompanhando O nosso trabalho Que Deus abençoe Cada um de vocês Onde vocês estiverem Tenham sempre sucesso Valeu Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Eita Bora Band É forró pisado Os boys de pegada Vem 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 conosco Vem conosco Vem conosco Que lindo Bora Senhor Alô boy Alô boy Se liga aí Bora botar O povão pra sacudir E aí Joe Só se for agora Chama na pressão Que a moçada desenrola Alô boy Se liga aí Bora botar O povão pra sacudir E aí Joe Só se for agora Chama na pressão Que a moçada desenrola É forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa no piseiro Pensa no forró do bom Levando alegria No batido do meu som É forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa no piseiro Pensa no forró do bom Levando alegria No batido do meu som É o guitarrista muito doido Não deixa o forró parar Cutuca essa guitarra Bota ela pra chorar menino Agora o R10 que comanda o teclado Cutuca a sofoninha e girava todo lado Vai R10 Vai R10 Vai R10 Vai R10 Rapaz, girou tudo pelado agora Aê, esse é o forró pisado viu É um mais doido que o outro mesmo Desse jeito rapaz Agora o roró endoido de ver Virou fogoné pra trás Segura o véi Vem no batidão Vem no batidão Senhor É um forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa no piseiro Pensa no forró do bom Levando alegria No batido do meu som É forró pisado Os boys de pegada Um mais doido que o outro Ixi Não falo nada Pensa no piseiro Pensa no forró do bom Levando alegria No batido do meu som E esse guitarrista doido Não deixa o forró parar Cutuca a guitarra Bota ela pra chorar, garoto Vai Ai, chorou legal, menina Ha 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 Esse é dos meus, viu Sentado Agora o R10 Que comanda o teclado Cutuca a sofoninha Tira pra todo lado Vai R10 Vira, vira Vira Vira, vira, vira Vai, vira, vira, vira Até o teclado voltou Ha 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 Essa doida melhor Bora balançar Bora balançar Bora balançar Só o forró do bom Um dois pra lá E dois pra cá Bora simbora simbora Vem Ele sete Valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Minha linda Volta pra mim, sem você aqui A vida tá tão ruim, minha linda Oh meu amor, traga minha paz, por favor Tudo que quero é você de volta Só você pra devolver minha paz Volta e venha viver do meu lado Sem seu amor eu não vivo jamais Quero que você seja minha Deixa eu ser o seu rei e você minha rainha Prometo passear com você agarradinho Da minha parte não vou deixar falta carinho No domingo te levar ao cinema Faço tudo por você minha pequena Eu não aguento essa distância que só me faz sofrer Tudo esse tempo sem você Minha linda Volta pra mim, sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Oh meu amor Traga minha paz, por favor Forró pisado Pra tocar os corações apaixonados Forró pisado Os dois de pegada Simbora, simbora No domingo No domingo te levar ao cinema Faço tudo por você minha pequena Já não aguento essa distância que só me faz sofrer Todo esse tempo sem você Minha linda Minha linda Volta pra mim Sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Oh meu amor Traga minha paz, por favor Minha linda Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Sem você aqui A vida tá tão ruim Minha linda Oh meu amor Traga minha paz, por favor Forró pisado Os boys de pegada Não consigo mais dormir O meu sono acabou Tá tudo frio por aqui Eu preciso do teu calor Você se foi com minha alegria Depois que tudo acabou Sempre que olha as estrelas Vejo o brilho do seu olhar Depois da lua tão linda Só pra me lembrar Que é você Minha deusa do mar Que meu coração Só sabe te amar Que é você A flor do meu jardim Enquanto as estrelas E a lua brilhar Pode ter a certeza Sempre vou te amar Isso é forró pisado Mais uma vez Falando de amor Só para os corações Não consigo mais dormir O meu sono acabou Tá tudo tão frio por aqui Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu calor Você se foi com minha alegria Depois que tudo acabou Sempre que olha as estrelas Eu vejo o brilho do seu olhar Depois da lua tão linda Só pra me lembrar Que é você Minha deusa do mar Que meu coração Só sabe te amar Que é você A flor do meu jardim Enquanto as estrelas E a lua brilhar Pode ter a certeza Sempre vou te amar Que é você Minha deusa do mar Minha deusa do mar Que meu coração Só sabe te amar Que é você A flor do meu jardim Enquanto as estrelas E a lua brilhar Pode ter a certeza Sempre vou te amar A flor do mar A flor do mar A flor do mar A flor do mar A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Minha saudade tem nome Minha saudade tem nome A flor do mar A flor do mar Tchau, tchau. 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 Tchau.